Novos grupos técnicos, então, comunicação. Paulo Bernardo, ex-ministro, Paraná. Jorge Bittar, ex-deputado federal, especialista na área de telecomunicações, Rio de Janeiro. César Alvarez, ex-secretário do Ministério, Rio Grande do Sul. Alessandra Ourofino, formado na Columbia University, especialista em economia e direitos humanos, São Paulo. Então, esse é o grupo de trabalho, o grupo técnico da área de comunicação. Alessandra Ourofino, uma correçãozinha, Rio de Janeiro. Direitos humanos. Deputada federal, Maria do Rosário, Rio Grande do Sul. Silvio Almeida, advogado, São Paulo. Luiz Alberto Melchetti, doutor em economia, São Paulo. Janaína Barbosa de Oliveira, movimento LGBTQIA+, Estado do Pará. Rubens Linhares Mendonça Lopes, do Setorial do PT da Pessoa com Deficiência, Pessoa com Deficiência, Ceará. E o deputado Emílio de Souza, São Paulo, deputado estadual. Igualdade Racial. Nilma Lino Gomes, ex-ministra, Minas Gerais. Givânia Maria Silva, quilombola e doutora em sociologia, Distrito Federal. Douglas Belchior, São Paulo. Tiago Tobias, do Coalizão Negra, São Paulo. O Tiago Tobias é advogado. Ieda Leal, também de São Paulo. E Martius, Martius das Chagas, Minas Gerais. Ele é também secretário do planejamento de Juiz de Fora, Minas Gerais. E Preta Ferreira, movimento negro e movimento de moradia, São Paulo. Então, esses, igualdade racial, o grupo técnico. Planejamento, orçamento e gestão. Ministro Guido Mântega, São Paulo. Enio Verri, deputado federal, Paraná. Professora Esther Dweck, economista e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Antônio Correia Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia, São Paulo. Indústria, comércio e também aqui está incluído serviços e pequenas empresas também. Pequenas empresas também. Aqui estão o ex-governador, ex-deputado federal Germano Rigotto, Rio Grande do Sul. Jackson Schneider, executivo da Embraer e ex-presidente da Anfávia. Rafael Luquezzi, Senai, Bahia, diretor-geral do Senai. Senai Nacional, ele é oriundo da Bahia, mas é do Senai Nacional. Deputado federal, Marcelo Ramos, Amazonas. Tatiana Conceição Valente, especialista em economia solidária, Amazonas. Paulo Okamoto, foi presidente do SEBRAE. Paulo Feldman, professor da USP, da Universidade de São Paulo. E André Ceciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Nesse grupo técnico da indústria, nós separamos o pequena empresa, nós teremos André Ceciliano, Paulo Feldman, Paulo Okamoto e Tatiana Conceição Valente. Os outros a constituem, o Germano Rigotto, Jackson Schneider, Rafael Luquezzi, o deputado Marcelo Ramos, mais indústria e serviço. E, finalmente, mulheres. O grupo técnico das mulheres, Aniele Franco, Rio de Janeiro, Roseli Faria, economista, Distrito Federal, Roberta Eugênio, mestre em Direito, professora Maria Helena Guarese, Paraná, Eleonora Menekuti, ex-ministra, São Paulo, e Aparecida Gonçalves, ex-secretária nacional da violência contra a mulher, Mato Grosso do Sul. Então, mulheres, Aniele Franco, Roseli Faria, Roberta Eugênio, Maria Helena Guarese, Eleonora Menekuti, e Aparecida Gonçalves. Recapitulando tudo, Comunicação, Paulo Bernardo, Jorge Bittar, César Alvarez, e Alessandra Ourofino. Direitos humanos, além dos já listados, também a doutora Maria Vitória Benevides. Então, direitos humanos, Maria do Rosário, Maria Vitória Benevides, Janaína Barbosa de Oliveira, Silvio Almeida, Luiz Alberto Melchetti, Rubens Linhares Mendonça Lopes, e Emílio de Souza. Igualdade Racial, Nilma Lino Gomes, Givânia Maria Silva, Douglas Belchior, Tiago Tobias, Ieda Leal, Mártios das Chagas, e Preta Ferreira. E, finalmente, Planejamento, Orçamento e Gestão, Esther Dweck, Guido Mântega, Enio Verri, Antônio Correia Lacerda. Então, hoje, então, mais seis grupos de trabalho, Comunicação, Direitos Humanos, Igualdade Racial, Planejamento, Orçamento e Gestão, Indústria, Comércio e Mulheres. E aí,